E a noite de arraial, não é noite para vocês, e a noite de arraial, para mim é um prazer, e é uma coisa normal, e eu cantando as coadas à polícia municipal. A noite de arraial, não é noite para vocês, e a noite de arraial, não é noite para vocês, e a noite de arraial, para mim é um prazer, e é uma coisa normal, e eu cantando as coadas à polícia municipal. É assim que tem de ser, é assim que tem de ser, rapazes e raparigas, viemos às festas da Maia, para cantar duas cantinhas. Agora em autoridade, fazem parte da república, municipal é só uma, ou outra polícia de segurança pública. Oh Maria Cantadeira, oh Maria Cantadeira, vou-te saudar então, estão aqui as duas juntas, quer dizer que há união. A tu chamaste-me a atenção, a tu chamaste-me a atenção, e corrigiste-me o defeito, e corrigiste-me o defeito. Mas pelas duas qualidades, e eu tenho o mesmo respeito, e corrigiste-me o defeito, e corrigiste-me o defeito, e corrigiste-me o defeito. Tu estás num dia de sorte, as senhoras estão a controlar, deixa estar o chicote parado, faz parte para a farda respeitar, e tu o chicote tens o meu, e mais logo se quiser brincar. Para aí, deixa-te estar, chega lá de brincadeira, que se te peça um chicote, manhã vai-te a noite inteira. Vai levar de outra maneira, vai levar de outra maneira, já vai haver revoiço, se logo à noite, para não, eu não cumpris com o teu serviço. Não te dei-te o meu feitiço, não te dei-te o meu feitiço, que eu não vim para ganhar fama, senhora a gente apreste-me as algemas, que eu logo vou-te prender à calma. Mas não vou-te prender à calma, não sou um artista qualquer, já sabes, ó Celeste, não sou um artista qualquer, depois de estares amarrada, vais fazer o que eu quiser. Ai, 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 senhora a gente, deu-lhe o seu, ó rapaz, ele ainda é o moço-nome, e de tudo é capaz. Ele se me apanha, algemada, cai à frente e vai atrás. Por favor, não lhe deia isso Por favor, não lhe deia isso Ai, deixe voar a fita Há quem diga que eu sou feia Outros dizem que sou bonita E quer que este meu esclarecido Agora nada revela Já estás a estragar a fita Já estás a estragar a fita O que é bom bem sim para a tona Tu ainda estás bonita És quase como a azeitona És quase como a azeitona E estes jardins são tão giros Logo sem estar em casa E estes jardins são tão giros Depois de estás presa na cama E ainda vais levar dois tiros E ainda vais levar dois tiros Mas não é para te matar Se não é violência doméstica Elas levam-me já, não deixam cantar Se isto é para terminar Se isto é para terminar Tu és um homem sensato Tu és um homem sensato Mesmo que eu esteja presa Tu já não estás com o buraco Olha aí, meu bicho fraco Tu és homens ou mulheres Tu bebes dois copos ou mais Pais um buraco qualquer Euаботarei Tu és homens ou me Peguei Pero não se senti Suja Carnaval Traje Nova